Na tarde desta segunda-feira, dia 20 de 12 de 2021, nós da equipe de militares da 29ª Companhia de Polícia, em Manho Mirim, deslocamos até a rua Santa Luzia, no bairro Mangueiras, para verificar uma denúncia relativa a trafo de drogas. Quando nós nos aproximamos da residência dos denunciados, nós deparamos com uma mulher, aparentemente fazendo aquisição de drogas no portão daquela residência. De imediato, nós procedemos à abordagem, foi feita a verificação por meio de busca pessoal, localizamos com ela uma pedra de craque. Evidentes os indícios da prática de trafo de drogas pelo casal que residia naquela residência, nós solicitamos ambos que nos acompanhassem até a porta da residência, onde os moradores confessaram que no interior da residência haveria uma quantidade pequena de drogas. Quando nós adentramos o imóvel, nós localizamos uma grande quantidade de drogas, diversas pedras de craque, maconha, além de uma arma de fogo, um revólver calibre .38 com sete munições. Os três envolvidos no BO foram presos em flagrante e conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil, em Manho Açú. Os três envolvidos no BO foram presos em flagrante e, em Manho Açú, 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 em Manho Açú.